Vamos lá pessoal, no 3? 1, 2, 3 E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro e sejam muito bem-vindos ao meu canal E aí galera, olha aqui essa película de cerâmica do Xiaomi Pad 5 pessoal, tablet top da galáxia Será que realmente funciona pessoal? Tem bastante compradores aqui satisfeitos E aqui galera, tá vendo? Não quebra, não risca E olha o videozinho aqui pessoal, olha esse videozinho que mostra Tô demorando um pouquinho pra abrir Olha isso pessoal Olha lá galera Será que isso realmente é verdade? Vamos testar galera, já tá? Eu quero ver se isso realmente é verdade, vamos lá pro vídeo então pessoal, é isso aí E aqui tá a criança pessoal, vamos tá fazendo os testes aí Igual vocês viram no vídeo Será que vai aguentar pancada? O Xiaomi Pad 5 pessoal, vamos lá então O top da galáxia Tablet é sensacional galera, sensacional Vamos lá Eu acho que aqui, lembrando que eu não fui tributado tá pessoal Essa brincadeira aqui chegou em nove dias galera, é incrível, chegou em nove dias Aqui pessoal, um box raiz aí pra vocês Comprei no AliExpress como vocês viram aí Veio muito bem embalado Ele mandou duas películas, duas películas por 38 reais pessoal Duas películas Diz que é inquebrável, a gente vai tá primeiro colocando no tablet E vai tá fazendo o teste com o martelo pessoal Opa, faltou alguma coisa lá no saquinho Não se... ah, olha galera Isso daqui é pra... pra você tá colocando a sua película no tablet Que top isso daqui hein Um cartãozinho já com... como se fosse um raspador ó Muito legal hein Muito legal Veio duas flanelinhas, eu acho que é a flanelinha de limpeza né Aproveitar já essa espuminha Pra tá colocando o pé de 5 em cima Pra não tá riscando a câmera Que eu tenho medo de riscar a câmera pessoal dele Mas eu tô com uma flanela aqui muito boa, especial também ó Pra tá limpando né Mas de qualquer forma Vamos tá abrindo um saquinho desse daqui Pra gente tá vendo como é que é dentro galera Aqui ó, vem uma mini flanelinha Pra limpar um tablet desse tamanho Uma mini flanelinha Vai vendo isso aqui ó Olha isso Vamos ver o que tem aqui dentro Aqui é o álcool Viu um adesivinho também pra tá tirando os pelinhos Passar um alquinho também em cima Aqui ó Vou deixar aqui de canto E agora a gente vai passar a flanelona Nem um pelinho, nem um risquinho Tá impecável né E vamos aplicar a película Fosca A película 10D Pode ver que ela cobre o tablet inteiro pessoal Então vamos tá instalando a criança A película é fosca galera Olha isso, tá vendo? Mais um pelinho aqui também galera Que droga viu Deixa eu tirar um adesivo desse aqui Então aqui É desse lado aqui né Película fosca pessoal A gente vai tá colocando aqui com muito cuidado Os dois lados aqui estão iguais Opa Colocar mais pra baixo um pouquinho da câmera aqui pessoal Pra não tá pegando a câmera Aqui galera Película aplicada Mal e porcamente Ficou umas gotinhas aí ó Como vocês viram Aí ó Apliquei aí uma dessa daqui Eu vou ter que depois pegar e colocar outra em um lugar mais fechada Mas isso aqui mesmo não atrapalha em nada Na visibilidade ó Aqui ó Não atrapalha em nada pessoal aí ó Tá vendo? Olha isso pessoal Tá vendo? Não atrapalha em nada Muito top E agora galera A gente vai tá fazendo o teste do martelo né Será que vai funcionar pessoal? Aqui galera A gente vai dar pelo menos umas três marteladas Para ver se pelo menos acontece alguma coisa né Que eu acho que não vai acontecer não Vamos lá pessoal No três Um Dois Três Pessoal Realmente A tela é 10D Ela é anti Impacto pessoal Não quebrou Não danificou Não fez nada Aí galera Muito top hein Muito top mesmo a telinha Gostei É isso aí galera Teste realizado com sucesso Deixe aí nos comentários O que você achou do vídeo Pessoal Link na descrição de compra Beleza Ali Express E tá super em conta Como vocês viram lá no videozinho Que eu passei de teste aí Pessoal Deixa aí na descrição Beleza O que vocês acharam do vídeo Mexe o dedo no like Se inscreve no canal Se inscreve no canal E ativa as notificações Por os novos vídeos Que virão Do Mi Pad 5 O Xiaomi Pad 5 Pessoal Fiquem com Deus E até a próxima Falou galera Fui